Nesse mundão é cada um por si moro, mas nas favelas e nos morros ainda resiste a união e o sonho de uma vida digna. É da favela que sai o bom cantor, é sim, é da favela que sai o jogador, é sim, é da favela que sai até modelo, é gente que batalha, dá duro o dia inteiro. É da favela que sai o motorista, do nosso morro já saiu muito artista, pedreiro, carpinteiro, operário, manobrista, e com orgulho falo de coração. Ô seu doutor, não me olhe assim não, não quero a tua esmola, mas preste atenção. Na tua casa, quem lava e quem passa, trabalha até de graça pra defender o pão. É minha mãe, também o meu irmão, sinto tristeza, me corta o coração. Vê lá no morro, a fome dos irmãos, que só cata latinha pra defender o pão. Eles queriam ter casa com piscina, ter carro bom e viver uma boa vida, mas não é nada disso que acontece meu irmão. Aqui a vida é dura, não pode ser vacilão, e é só Jesus que é a solução. É da favela que sai o bom cantor, é sim. É da favela que sai o jogador, é sim. É da favela que sai até modelo, é gente que batalha, dá duro o dia inteiro. É da favela que sai o motorista, do nosso morro já saiu muito artista, pedreiro, carpinteiro, operário, manobrista, e com orgulho falo de coração. Ô seu doutor, não me olhe assim não, não quero a tua esmola, mas preste atenção. Na tua casa, quem lava e quem passa, trabalha até de graça pra defender o pão. É minha mãe, também o meu irmão, sinto tristeza, me corta o coração. E lá no morro, a fome dos irmão, que só catar latinha, pra defender o pão. Eles queriam ter casa com piscina, ter carro bom e viver uma boa vida. Mas não é nada disso que acontece meu irmão. Aqui a vida é dura, não pode ser vacilão, e é só Jesus que é a solução. Não pode vacilar, aqui não pode vacilar. Não morro! Não pode vacilar, aqui não pode vacilar. Não morro! Não pode vacilar, aqui não pode vacilar. Não morro! Não pode vacilar, aqui não pode vacilar. Não morro! Nesse mundão é cada um por si, morô Mas nas favelas e nos morros ainda resiste a união e o sonho de uma vida digna É da favela que sai o bom cantor, é sim É da favela que sai o jogador, é sim É da favela que sai até modelo É gente que batalha, dá duro o dia inteiro É da favela que sai o motorista, do nosso morro já saiu muito artista Pedreiro, carpinteiro, operário, manobrista E com orgulho falo de coração Ô seu doutor, não me olhe assim não Não quero a tua esmola, mas preste atenção Na tua casa, quem lava e quem passa Trabalha até de graça, pra defender o pão É minha mãe, também o meu irmão Sinto tristeza, me corta o coração Vê lá no morro a fome dos irmão Que só cata latinha, pra defender o pão Eles queriam ter casa com piscina Ter carro bom e viver uma boa vida Mas não é nada disso que acontece, meu irmão Aqui a vida é dura, não pode ser vacilão E é só Jesus que é a solução MC Tiozinho, na fita É da favela que sai o bom cantor É sim, é da favela que sai o jogador É sim, é da favela que sai até modelo É gente que batalha, dá duro o dia inteiro É da favela que sai o motorista Do nosso morro já saiu muito artista Pedreiro, carpinteiro, operário, manobrista E com orgulho falo de coração Ô seu doutor, não me olhe assim não Não quero a tua esmola, mas preste atenção Pra tua casa, quem lava e quem passa Trabalha até de graça, pra defender o pão É minha mãe, também o meu irmão Sinto tristeza, me corta o coração Vê lá no morro, a fome dos irmão Que só cata latinha, pra defender o pão Eles queriam ter casa com piscina Ter carro bom e viver uma boa vida Mas não é nada disso que acontece, meu irmão Aqui a vida é dura, não pode ser vacilão E é só Jesus que é a solução Não pode vacilar, aqui não pode vacilar Não morro! Não pode vacilar, aqui não pode vacilar Não morro! Não pode vacilar, aqui não pode vacilar Não morro! Não pode vacilar, aqui não pode vacilar Não morro!